Cantar a fé, o amor e a esperança Cantar e dançar, acreditar na utopia, colhar de criança, sonhar o amanhã Construir histórias em festa e canção, com matas fiadas pelo coração Vamos amigos, vamos irmãos, tragam o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar, pois nossa festa já vai começar Vamos amigos, vamos irmãos, tragam o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar, vamos fazer o universo em canção A orquestra do universo, reflete a harmonia do Pai Criador E no canto do povo, uma oração, de braços abertos, vontade da comunicação Vamos amigos, vamos irmãos, tragam o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar, pois nossa festa já vai começar Vamos amigos, vamos irmãos, tragam o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar, vamos fazer o universo em canção Vamos fazer o universo em canção